E dali por diante você... Dali por diante a saúde era um caos. Caos em que tamanho de caos? Eu tenho umas fotos aqui, eu depois vou te mostrar. O hospital não tinha porta nos banheiros. Nos banheiros do hospital não tinha porta. O hospital não tinha médico. De certa forma... Atendimento precário. Só tinha uma ambulância que tinha praticamente 50 mil reais de multa e vivia dando prego com o paciente dentro. Com quantos mil habitantes a cidade? A cidade hoje tem 42 mil. Naquela época devia ter uns 39, 38. Uma ambulância. Uma ambulância. O SAMU, quando eu assumi, a gente estava notificado que o SAMU ia ser fechado em José de Freitas porque não tinha instalações necessárias, não tinha nada. Então a gente conseguiu ambulância, a gente conseguiu através do senador Ciro. Conseguimos a ambulância, conseguimos reformar o SAMU, conseguimos reformar 19 postos de saúde, que fizemos todos em padrões da Secretaria de Saúde, com sala de vacina, com todos os locais. Salário. Estava atrasado ou estava em dia? Recebi com salário de dezembro atrasado. Nossa Senhora. Em 2017, nós pagamos 14 folhas de pagamento fora os funcionários do hospital que estavam com cinco meses de atraso. Então nós colocamos todos esses salários em dia. No primeiro ano. Um grande desafio. Eu só consegui limpar o nome da cidade em 2018, por volta do meio do ano. Um ano e meio de taca. Um ano e meio de taca. E a gente conseguiu abrir as portas da cidade para poder receber emenda, receber recurso, para dar desenvolvimento.